Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora. Eu estou aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista. Resolvi fazer esse vídeo aqui para compartilhar um sentimento que me veio agora pela manhã. E eu acho que merece ser compartilhado. É que eu estou aqui em São Paulo desde sexta-feira, né? E aí nas redes sociais, é... Claro, eu registro aí os meus momentos aqui, né? Ou momentos de negócios, ou quando eu estou me divertindo ali. E em razão dos comentários que eu acabei vendo aí nas minhas fotos aí nas redes sociais, me deu a impressão de que... Quem está me acompanhando aí, né? Quem está me assistindo, quem vê minhas fotos lá, Tem a impressão de que uma viagem dessa nos traz somente diversão e é sempre muito fácil, né? E que talvez essa vida de empreendedor seja muito glamorosa. Olha, não vou te negar, tem um glamour sim, é muito bacana e eu curto muito São Paulo. Eu adoro a comida, eu gosto do clima, eu gosto de muita coisa aqui. Mas pensar que empreender é fácil e que são só flores, que ter negócios e ser independente, é fácil? Cara, não é. Não é fácil. Existem muitas dores envolvidas aí. Só para você entender do que é que eu estou falando, Eu estou aqui desde sexta-feira. Talvez eu tenha dormido 10 horas de sexta-feira para hoje. Hoje é domingo, né? Eu estou aqui, ó. Vida Paulista, lindona, né? Domingão. Tirei hoje o dia para dar uma corridinha, né? Estou aqui correndo. Parei agora, né? Claro, para fazer esse vídeo. Mas estava correndo até agora há pouco. Vou tomar café com uma pessoa que... Vem encontrar comigo aqui para a gente falar de negócios, né? Mas de sexta-feira até hoje, que é domingo, Talvez eu tenha dormido 10 horas. Nem sei se dormia isso tudo. Porque a maior parte do tempo que eu tive aqui em São Paulo, Desde que eu cheguei, Foi na frente do computador. Respondendo propostas, encaminhando propostas, Tirando dúvidas das pessoas que receberam as propostas que eu encaminhei. Respondendo alunos lá no treinamento, Respondendo muita correspondência. E produzindo conteúdo, claro. O tempo todo produzindo conteúdo. Então, assim, é... Nem sempre a gente tem hora para comer, tem hora para dormir. E às vezes a gente tem vontade de fazer coisas e não dá para fazer Porque tem um relatório para preparar, Tem uma proposta para encaminhar, Tem algo para responder, um conteúdo para entregar. Não é fácil, não. O que eu posso te dizer é que é um preço que vale a pena. Para mim vale a pena. É um sacrifício que vale a pena. Tem toda uma tensão envolvida também, tá? Porque todo projeto envolve dinheiro. E quando envolve dinheiro, Quando tem dinheiro investido, envolve tensão. Porque você nunca sabe se aquele dinheiro que você botou lá Vai voltar para você da forma como você está imaginando que vai voltar. É risco. Não há garantias. Você tem que gerar resultado pelo seu próprio esforço E fazer dar certo com a criatividade, com os recursos que você tem. Porque empreendedorismo é isso, filho. Você só depende de você. Então, fazer negócios é bom. Ser empreendedor é bom. Mas tem o seu preço. Agora, se você estiver disposto a pagar esse preço, Se você estiver disposto a se aproximar das pessoas certas, Ter a mentalidade certa, Tomar as decisões certas, Ouvir as pessoas certas, Fazer as conexões certas, Isso te dá grandes chances de ter uma vida com muita liberdade. Mas você precisa estar disposto a pagar esse preço. Se você estiver disposto a pagar o preço, Eu penso que eu posso te ajudar. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Grande abraço. E até a próxima.